A biotecnologia é considerada uma área promissora. Ela é aplicada na produção de medicamentos e na fabricação de vacinas. Segundo o IBGE, o Brasil possui exemplos de repercussão internacional no desenvolvimento da biotecnologia na agricultura, que geram riquezas e trazem soluções para o homem e o meio ambiente. No Rio em Foco, que começa agora, nós vamos entender por que investir em biotecnologia é tão importante. Vem com a gente! Dados da Rio Negócios indicam que no Brasil existem 240 empresas de biotecnologia e, desse total, 13,1% estão no estado do Rio. São 19 universidades que apresentam cursos de graduação, mestrado e doutorado, 19 incubadoras e 3 parques tecnológicos. Para falar sobre as potências da biotecnologia no estado, o Rio em Foco recebe o subsecretário de Ciência e Tecnologia, Tandi Vieira, e a gerente de Relações Institucionais e Negócios da Fundação BioRio, Katia Guiar. Os investimentos em biotecnologia são altos, mas o retorno também é. Segundo o empresário Michael Rosen, que possui experiência em startup, administração e financiamento de organizações do setor de biotecnologia, o grande desafio dos empreendedores é escolher o seu mercado. Vamos ver! It's wonderful to be here in Rio and get a sense of this wonderful program with Cebrai and working with BioRio to help internationalize the biotecnologia here in Rio de Janeiro for externalization to markets in the United States, Europe, and other parts of the world. I think the interest in this is hopefully going to lead into this great program next year to actually give the companies the key tools that is necessary to be prepared for the international markets. First and foremost starts with property, intellectual property and patents, but also getting ready with the appropriate data, information, understanding where the key customers are outside of Brazil, as well as the key markets for the technologies coming out of Brazil, where they are best suited to go outside of Brazil. Is it the United States? Is it Germany? Is it Japan? And I think this program with Cebrai will help each company fix a strategy not to do everything, but to focus on the specific areas of great interest. Why is it so important to talk about internationalization when we talk about biotecnology? Well, in first of all, because today we live a kind of tunnel of opportunity when we refer to biotechnology. Como você falou na abertura do programa, os produtos biológicos são desenvolvidos a partir de algum tipo de substância animal ou vegetal, mas podem ser aplicados em diferentes utilidades, na agricultura, no saneamento, na geração de energia e em medicamentos. No Brasil, hoje, por conta de uma política desenvolvida pelo Ministério da Saúde, que a gente chama de PDPs, Parcerias para Desenvolvimento de Produtos, a gente está vivendo uma grande janela de oportunidade de desenvolvimento desse setor. Esse é o primeiro motivo. O Brasil, ele compra anualmente cerca de metade do gasto dele com produtos importados, com medicamentos importados, são produtos biológicos e são medicamentos que hoje estão com as suas patentes expirando nos próximos anos ao redor do mundo. Isso vai permitir que quem tem a condição de desenvolver e vender esses produtos, não só que venda para atender aqui o mercado interno, mas que possa exportar isso para o mundo inteiro. O outro fator importante aqui no estado do Rio é que, dos nossos grupos de pesquisa localizados aqui, quase 60% atuam na área de ciências da vida. Então, a gente já tem um capital humano muito desenvolvido nessa área. Se a gente conseguir juntar com esse capital humano, com essa possibilidade de desenvolver, transformar a ciência em produto, desenvolver isso e vender para o mundo inteiro, a gente vai conseguir desenvolver muito esse setor aqui e se beneficiar disso. Eu costumo dizer que toda empresa é de biotecnologia. Na verdade, a gente não fala só em biotecnologia. A gente já trabalha com o conceito de bioeconomia. Quer dizer, todos os processos que estão ligados a essa área de ciências da vida, como se chama. E eu costumo dizer que toda empresa hoje nasce internacionalizada. O que a gente diz hoje é o seguinte, a biotecnologia é uma ciência que vai ajudar a curar as pessoas, que vai ajudar a cuidar do planeta. O que acontece? A gente está ficando mais velho. A população está envelhecendo. As pessoas estão chegando aí, graças ao bom Deus, aos 104, 105. A gente viu aí Oscar Niemeyer, Dona Cano. As pessoas estão chegando aos 104, 105 anos. As nossas avós e bisavós não tinham a perspectiva de chegar nem aos 70. Primeiro chegava aos 40, depois aos 70 e agora a gente está chegando aos 100. E há uma projeção de que a gente vai chegar relativamente tranquilo aos 112, 113. Só que quando você chega nessa etapa da vida, você fica doente. Apresentam doenças que a gente não conhece, que a gente não sabe ainda também como lidar. E a solução para lidar com isso é através da biotecnologia. Da mesma forma... E além disso, Katia, algumas dessas doenças que a gente já conhece hoje são as chamadas doenças negligenciadas. Exatamente. Uma parte muito grande da população ainda não consegue acesso a esse tratamento. A esse tipo de tratamento. E a melhor metodologia para se fazer esse tipo de tratamento hoje são com produtos biológicos. E normalmente são muito caros. Tem tipos de câncer, por exemplo, que o tratamento de um doente custa 500 mil dólares. Então, por isso que a Katia disse que a empresa tem que nascer pensando globalmente. Exatamente. Que você vai construir uma fábrica que vai ter condição de, com certeza, atender um mercado muito grande. Agora, falando dessa vocação do Rio para as Ciências da Vida, a gente está falando também de investimentos muito altos no momento de crise. Eles são viáveis? Quer dizer, é possível ainda assim, dentro desse cenário, continuar fortalecendo esse setor? Eu acho que são fundamentais. Fundamentais. Todos os países desenvolvidos que conseguiram sair da crise, aumentaram seus investimentos em desenvolvimento tecnológico e inovação para conseguir se tornarem cada vez mais competitivos e produtivos. no nosso caso, a gente, a nossa ciência, está atingindo um estágio de maturidade agora, nesses anos que a gente está vivendo agora. Didaticamente, o que aconteceu de dez anos para cá no Brasil e especialmente no Rio de Janeiro? O aumento de recursos nessa área permitiu que os cientistas se capacitassem mais, que seus laboratórios fossem modernizados e se desenvolvessem. É, a gente fortaleceu a capacidade instalada. Eles amadureceram suas linhas de pesquisa e seu conhecimento sobre aquilo. Então, a gente tem muitos grupos de pesquisa que estão em ponto de maturação agora para fazer essa passagem e essa ruptura no financiamento da ciência e da inovação pode jogar isso tudo por água abaixo. É, e na realidade, assim, complementando o que eu estava falando, não só na área de saúde, né, como a gente envelhece, a gente está mais tempo aí no planeta, a gente suja mais o planeta também, né, e a gente tem que arranjar soluções que também passam pela agroindústria, pelo meio ambiente, que são soluções biológicas que atingem e que cobrem esse tipo de coisa, né, que ajudam a gente a cuidar desse tipo. E complementando o que o Tande falou, né, o Rio de Janeiro, eu vejo o Rio de Janeiro com uma capacidade muito importante, não só de grupos de pesquisa, né, nós temos importantes centros que estão no Rio de Janeiro, né, a Fiocruz está aqui, você não pode esquecer que é uma instituição centenária de altíssimo nível, importantíssima agora, né, extremamente reconhecida, uma das maiores, né, um dos grandes expoentes que a gente tem no Brasil e a sede está no Rio de Janeiro. Você tem o Instituto Vital Brasil, que está no Rio de Janeiro, né, e além de outras instituições, quer dizer, obviamente as grandes universidades, a UFRJ, a UERJ, as outras universidades que estão aqui no estado do Rio de Janeiro, PUC, enfim, mas você também tem o BNDES que está aqui, a FINEP que está aqui, o INPI que está aqui, então assim, a gente considera... É aproveitar essa potência para fazer isso crescer. Aqui é o locus, aqui é o lugar. A gente vai continuar conversando sobre isso no próximo bloco Não Saia Daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Música Música